E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta diretamente de London e eu não sei se vocês vão me ouvir, porque tá muito, muito frio. Olha eu tirando do foco. Estou com um amigo, um friend. Say hi. Cheguei hoje em Londres, 6 horas da manhã. E eu tava muito cansada, então eu dormi o dia todo, eu só vou sair agora. E eu não faço a mínima ideia pra onde a gente tá indo. Mas eu vou mostrar pra vocês. Ele tá me levando em algum lugar, perto da casa dele. E é isso, eu espero que vocês gostem do vlog em Londres e minha mão aparecendo aí na frente, né? Sou maravilhosa. Olha a habilidade da pessoa pra fazer vlog. Enfim, é isso. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Então pessoal, eu estou no meu segundo dia em Londres e eu tô sozinha. hoje e eu vim ver a London Eye. Eu vou mostrar pra vocês agora. Calma. Estou decepcionada porque... Decepcionada porque como vocês podem ver, o Big Bang não tá aparecendo. Não sei porquê e... Enfim, mas vamos voltar amanhã pra ver se a gente consegue ver alguma coisa, né? E eu sempre olho pra cá porque é a tela e não olho pra lá que é pra vocês, né? Ele me perdoe. Mas... London Eye é muito linda. Sério, ela é muito linda. Já tirei algumas fotinhas. Podem conferir lá no meu Instagram. Corram lá pra conferir minhas fotos maravilhosas. E... Como vocês podem ver... Eu sei, gente. Ela é linda. O avião passando. Eu sei, gente. O avião passando. Eu sei, gente. Eu sei, gente. O avião passando. London Eye não tá tão, tão grande. Como vocês podem ver, normalmente ela dá voltas e voltas e voltas. Eu não vou hoje pra London Eye porque... Eu nem ia vir hoje aqui, na verdade. Eu quero vir com amigos na London Eye porque eu acho que tem mais graça. Só que... Aconteceu de eu vir, tentar ver o Big Bang, me decepcionei e aqui estou. Hoje é outro dia e eu dei uma passada aqui no Martin Defuser. E é uma das igrejas mais bonitas que eu já vi. Olha como é a arquitetura daqui. Sensacional. Eu vou deixar um take da igreja por dentro pra vocês porque lá eu não podia falar. E agora eu vou no museu e eu tô gravando um vídeo pra vocês só do Harry Potter e eu fui na King Cross. Nossa, olha que vista bonita. Fui na King Cross, tirei foto e agora eu vou em um lugar daqui a pouco, na verdade. Que também foi inspirado, foi usado, na verdade, inspiração, pra uma das lojinhas do Harry Potter. E é isso, eu vou agora no museu e eu vou mostrar pra vocês. Procurar um lugar pra atravessar, um lugar seguro pra atravessar pra não ser atrapalada. Daqui a pouco eu volto. Tô tocando. Ali tem a Dona Morte, do The Sims, esperando por mim. Eu não faço ideia como ele tá ali. Eu não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia de como ele tá ali. E sensacional, genial. Ai, meu Deus. Olha. Eles ficam aqui. Gente, eu preciso entender, eu tô quase indo lá, passar a mão por baixo. E o Brasil só tem uma moedinha, gente. Que absurdo. Eu vou até botar uma moedinha ali, porque não, não pode ter só um do Brasil, não mesmo. Deixou meio fágil do outro lado da rua, tentando tirar foto com as pessoas, com um chapéuzinho de Natal. Aí, Leon e Nilce, vim pra Inglaterra pra ter a foto de vocês com o Pikachu. Muito engraçado. Então, pessoal, eu já cheguei, já tô no quarto, já tô aqui mais quietinha. E espero que vocês tenham gostado de terem ido comigo pros principais poucos turísticos do Andes. Se vocês gostam desses vídeos, vocês podem se inscrever no canal e seguir no Instagram, onde eu posto várias stories de a cada minuto, pra ficar atualizando vocês sobre o que eu tô fazendo. Não só aqui em Londres, mas também em outros lugares da Europa. Se vocês gostaram, deixem seu like, porque aí eu posso fazer mais videozinhos pra vocês. Isso é muito bom. E se inscrevam no canal, como eu já disse, pra ver mais vídeos. E deixem seus comentários sugerindo o que vocês querem ver aqui. O que vocês querem ver em outros locais. Qual é o local da Europa que você tem vontade de conhecer junto comigo. Deixa aqui nos comentários que eu posso ir com vocês, tá? Um beijo no coração de kalão, e até a próxima. Tchau, tchau.